Música Olá, bom dia. Interrompemos a nossa programação para transmitir ao vivo, direto da cidade de São Paulo, a abertura do Fórum de Investimentos Brasil 2018, que tem a participação do presidente Michel Temer. Vamos acompanhar. O ministro de Estado Interino do Meio Ambiente, Edson Duarte, do ministro de Estado, chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Ronaldo Fonseca, do presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, Luiz Alberto Moreno, e do presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil, embaixador Roberto Jaguaribe. Dando início a essa cerimônia, ouviremos as palavras de boas-vindas do presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, Luiz Alberto Moreno. Bom dia a todos. Eu quisiera complementar ao presidente Michel Temer, a todos os ministros, a representantes da prensa, senhoras e senhores participantes, colegas do BIDI. Até aí o meu oportuno. Hace apenas um ano, tivemos a oportunidade de falar nessa primeira edição do Brasil Investment Forum. E naquele momento, eu falava do meu otimismo sobre o futuro do Brasil. E eu acho que hoje voltamos a reafirmar justamente esta convicção. Já que, na minha opinião, o Brasil tem tudo para triunfar. E eu não estou falando simplesmente da Copa. Alguns dirão que esta é uma perspectiva ingênua, considerando os eventos dos dias recentes. Bom, a greve dos caminhoneiros, sem dúvida, mostrou grandes desafios no Brasil no curto prazo. Esta semana também lembramos da importância fundamental do diálogo. É muito fácil criticar o processo conflitivo e, às vezes, até caótico, que conduz à construção de consensos. Mas vale lembrar que a essência é sempre a democracia. Outros observadores da nossa região concentram-se em indicadores macroeconômicos e falam do potencial de uma crise detonada por um colapso financeiro em algum mercado emergente. Não faltam aqueles que encontram paralelos com crises passadas, como nomes de bebidas, como tequila ou a vodka. Mas é preciso se lembrar que, quando aconteceram estas crises, a América Latina era muito diferente. Por exemplo, quando explodiu a crise do peso mexicano em 1994, a maioria dos nossos países estava apenas começando a primeira rodada de reformas econômicas de mercado. Nossas economias eram mais fechadas e a competição e o investimento estrangeiro. Nossos sistemas financeiros eram menos robustos e nossa disciplina fiscal não merecia o nome de disciplina. As nossas redes de proteção social quase não existiam. Diante destas condições, estava claro que um sudden stop ou uma parada repentina na entrada de capitais podia nos levar a uma situação negativa. O risco de uma mudança bruta de expectativas dos investidores continua existindo, não apenas para nós, mas para todos os mercados financeiros. A diferença, entretanto, é que hoje ela nos encontraria em outras condições. Economias mais abertas, bancos mais capitalizados, regras fiscais mais prudentes e mecanismos para amortecer o impacto social de uma crise econômica. Porque durante 25 anos, a maioria dos países latino-americanos não ficou de braços cruzados. Nós avançamos em muitas reformas de fundo. E isso é o que o Brasil tem feito. E sem dúvida o que aconteceu neste país nos últimos dois anos. A aceleração de todo este conjunto de reformas. Nos últimos dois anos, o Brasil conseguiu reformar as suas leis trabalhistas para torná-las mais flexíveis. Adotou um limite constitucional para aumentos orçamentários. E também aproximou as taxas de interesse do BNDES, as taxas do mercado, que é um sinal importantíssimo, tanto para o sistema financeiro, como também para a equidade. E é verdade que não conseguimos avançar na reforma do sistema previdenciário. Mas, neste ponto, existe uma grande diferença em relação ao passado. Há 20 anos atrás, ninguém queria falar desta reforma. E hoje, a sociedade brasileira aceita que este é um desafio que não se pode deixar de um lado. Há um grande consenso sobre a necessidade de encontrar uma solução sustentável. E o próximo governo deverá converter este consenso em uma proposta viável. Outras reformas continuam no caminho, como reformas de desestatizar setores-chave da economia e listações nas áreas petrolíferas, além de criação de um sistema de informações de crédito. Mas o Brasil se destacou na América Latina por ter enfrentado a crise de casos de corrupção chamada Lava Jato. Não há dúvida de que essa crise cobrou seu preço econômico, mas, ao mesmo tempo, revelou a força das instituições democráticas brasileiras. A independência do poder judiciário é um dos indicadores mais fiéis de um Estado de direito. O Brasil passou nessa prova. É um exemplo para os demais países da América Latina. Por isso é tão importante que o Brasil tenha sucesso, porque, para muitos latino-americanos, o Brasil é o farol que guia outras democracias da região. E este impulso de reforma não pode se perder com a desculpa de que estamos num ano eleitoral. Aqui, o setor privado pode e deve desempenhar um papel de protagonista. Ninguém que tenha interesse nesta grande nação pode ficar como espectador nas arquibancadas, esperando que outros jovem. De fato, neste sentido, a sociedade civil tomou dianteira porque interpretou que os brasileiros estão hábitos por participar e suas organizações estão visivelmente ativas em todos os debates que configurarão o futuro do Brasil. O setor privado não pode estar ausente destes debates. Talvez seja necessário atualizar os mecanismos de influência do passado, mas aqueles que são responsáveis de gerar riqueza em empregos não podem ficar à margem destas discussões. No meu trabalho, eu tenho que viajar a muitos países que têm sucesso e outros que fracassam. E depois de mais de dez anos de experiência, eu tenho certeza de que as sociedades que seguem são aquelas que privilegiam o diálogo para chegar a grandes consensos. Busquem o diálogo, façam propostas, cheguem a acordos, vocês encontrarão um terreno fértil porque todos os nossos países estão ansiosos por este tipo de lideranças. Eu sei, porque há pouco tempo estivemos na cúpula das Américas em Lima, um grupo de líderes de empresas assumiu um compromisso público com a transparência. Sua declaração foi muito simples, prometeram não fazer contribuições ilegais a campanhas políticas, não fazer favores a políticos e reguladores e não pagar seu bônus para ganhar licitações. Essas promessas podem até parecer óbvias, mas na medida em que sejam cumpridas, estimularão as empresas a trabalhar com transparência e mudarão esta cultura. E com isso, será mais fácil atrair mais investidores de longo prazo, aqueles que podem ajudar a aumentar a produtividade e a qualidade de vida dos brasileiros. Investidores interessados em aproveitar as muitas oportunidades oferecidas pelo Brasil em melhoras das condições de parcerias público-privadas. O BID tem orgulho de ter acompanhado o governo federal nesses esforços por tirar obstáculos legais, regulatórios e técnicos para a inversão em obras públicas. Esperamos poder fazer o mesmo nos níveis estadual e municipal. Eu não tenho dúvidas de que o Brasil sairá fortalecido desta prova e de que os brasileiros recuperarão a confiança no incrível potencial do seu país. Eu disse há um ano e volto a afirmar. Para nós, estrangeiros, quando olhamos o Brasil, vemos um país com a oitava economia do mundo que voltou a crescer. Um país com uma inflação de apenas um dígito, algo que era impossível. Um país abençoado com todos os tipos de recursos naturais. Um país com uma enorme base industrial e a maior classe média da região. Em suma, um Brasil que tem tudo para triunfar. Mas o Brasil tem outras qualidades que ainda não foram suficientemente reconhecidas. E hoje eu quero aplaudir e agradecer a Apex por convidar os jovens empreendedores e empreendedoras que criaram neste país o maior ecossistema de inovação e startups da América Latina, talvez um dos maiores do mundo. Um ecossistema que continua crescendo, superando todo tipo de crise, nutrindo-se do apoio de líderes visionários do setor privado nacional e de suas excelentes universidades e centros de pesquisa de vanguarda. É por tudo isso que estou totalmente seguro de que o Brasil triunfará e continuará sendo um exemplo e uma inspiração para seus vizinhos. E agradecer uma vez mais o presidente Temer e todo o seu governo pelo seu convite de estar aqui hoje e dar um aplauso por este desenvolvimento dos últimos dois anos. Muito obrigada. Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República, Michel Temer. Eu quero cumprimentar, inicialmente, o Luiz Alberto Moreno, presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que é co-organizador do Fórum de Investimentos Brasil 2018. Os eminentes ministros, Aluísio Nunes, Walter Casimiro, Blairo Maggi, Iana Dumareschi, Esteves Condago, Edson Duarte, Ronaldo Fonseca, o Carlos Brandão, vice-governador do Maranhão, embaixador Roberto Jaguaribe, presidente da PECs, os chefes de missão diplomática, acreditados junto ao meu governo, às senhoras e senhores empresários e investidores. Em primeiro lugar, eu quero muitíssimo agradecer o belíssimo discurso do Luiz Alberto Moreno, que revelou não só as potencialidades do nosso país, como também como os países que estão fora do Brasil veem o Brasil. Aliás, Moreno, há poucos dias eu estive na Cúpula das Américas e pude lá ter contato com muitos chefes de Estado estrangeiros e pude perceber o extraordinário otimismo com que eles enxergam o nosso país. Aliás, dizia eu que é um exemplo até para nós outros aqui, para que tenhamos otimismo no nosso país. Por isso que eu quero também dar as boas-vindas aos investidores de tantos países que vieram a São Paulo para conhecer de perto nossa agenda de reformas e as novas oportunidades de negócios que se abrem no nosso país. Aliás, lembrava o Moreno, há um ano eu estive neste mesmo fórum para falar do novo rumo que havíamos dado ao país. Nós, naquele momento, registrávamos pela primeira vez em oito trimestres taxa positiva de crescimento. Passado um ano, consolidamos essa estratégia. Nós estamos, na verdade, com as dificuldades naturais em um processo de crescimento sustentado e de retomada dos empregos. atingimos este que era o nosso objetivo número um, recolocar o Brasil e os trilhos. Naturalmente, não quero cansá-los com números sobre a queda da inflação, dos juros, já mencionados pelo presidente Moreno, sobre os recordes na produção agrícola, na aeromagem e no comércio exterior. Os senhores e as senhoras conhecem esses números, mas quero sublinhar uma ideia-chave do nosso governo, que interessa a todos. O setor privado desempenha papel central no desenvolvimento. As empresas, pequenas, grandes, são os melhores geradores de riqueza e de oportunidades. Nestes dois anos, nós cuidamos, precisamente, de desatar as amarras da nossa economia. Estamos, na verdade, construindo um Estado eficiente que cria condições para que os empreendedores empreendam e produzam prosperidade. Ao fazê-lo, eu devo dizer, estamos cumprindo o que estabelece a nossa Constituição Federal, que logo no seu artigo primeiro, menciona os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa como fundamentos do Estado brasileiro. E nessa jornada, sabem todos, o primeiro passo era atacar a questão fiscal. Foi o que fizemos. Quando chegamos ao governo, o descontrole das contas públicas era um fardo cada vez maior sobre o ombro do brasileiro. Era uma situação que comprometia o nosso presente e o nosso futuro. Os juros elevados, naturalmente, inibiam o investimento, o consumo, a criação de empregos. A inflação alta, naturalmente, pesava no bolso do trabalhador. Nós revertemos esses quatro. Apresentamos à sociedade um diagnóstico. Seguimos à risca um plano de governo. Nós temos um projeto de desenvolvimento que é para todos, que promove o bem comum, acima de interesses setoriais. Por isso, logo no início, nós aprovamos no Congresso Nacional uma emenda constitucional que fixa teto para os gastos públicos. Depois aprovamos, sabem todos, a modernização trabalhista, o novo ensino médio, a lei das estatais, o aprimoramento do mercado de crédito. Enfrentamos, na verdade, uma oposição aguerrida. Mas respondemos com a força do argumento, com o poder do diálogo. Diálogo, a palavra várias vezes mencionada pelo Moreno, que é a marca do nosso governo. Aliás, alguns confundem, eu quero dizer isto em letras garrafais, a vocação para o diálogo com eventual leniência política ou fragueça política. Na verdade, é justamente o oposto. O diálogo é da própria essência da boa política e da democracia. É, aliás, a sua fortaleza. Aliás, quando alguns rejeitam o diálogo e tentam parar o Brasil, nós exercemos autoridade para preservar a ordem e os direitos da população. Mas, antes disso, um diálogo é fundamental. Leve quanto tempo levar, porque isto é fundamental para o exercício que a Constituição determina, ou seja, a democracia plena no nosso país. Por isto, costumo dizer que o pão nosso de cada dia é falar e ouvir, é conversar sem preconceitos com todos os setores da sociedade, governadores, prefeitos, sindicalistas e empresários, brasileiros de todos os lugares e tendências políticas. A todos, explicamos a proposta do governo e de todos, vejam como é importante o diálogo, colhemos ponderações e sugestões. Para nós, governar é isso, é escutar, é entender os problemas, é apresentar caminhos. Foi assim, colocando a política a serviço do progresso, que aprovamos, convenhamos, medidas esperadas há décadas e reconquistamos a confiança no nosso país. Trouxemos, aliás, não é sem razão, que aqui, Moreno, Esteves, Diogo, todos, há uma multidão de empresários, empresários brasileiros, empresários estrangeiros, naturalmente desejosos de ouvir as nossas explanações e aquelas que virão ao longo do dia e dos dias, para naturalmente investir no nosso país. Por isso que nós trouxemos a agenda pública do Brasil para outro patamar. Hoje, já não há como evitar os temas que são essenciais para assegurar o crescimento sustentado e a redução das desigualdades. Reforma da Previdência, simplificação tributária, competitividade da economia, são temas que há muitos são considerados fundamentais e que nós conseguimos, no nosso governo, tornar obrigatório no debate político. Muitas vezes eu digo que a reforma da Previdência, fundamental para o país, pode ter saído da pauta legislativa, mas não saiu da pauta política para o país. Ninguém chegará ao fim deste ano ou ao ano que vem sem realizar a reforma previdenciária. E é por isso que as próximas eleições serão tão distintas das que tivemos desde a redemocratização. não será possível escamotear os assuntos tidos como incômodos. A sociedade está muito mais bem informada sobre os reais desafios do país. O eleitor naturalmente exigirá dos candidatos posições claras, planos de governo, propostas concretas. Vai cobrar resultados. os brasileiros, meus senhores e minhas senhoras, vão querer saber se os candidatos se comprometerão com o equilíbrio fiscal ou se aceitarão inflação alta e juros elevados. Vão querer saber se os candidatos prosseguirão com a reforma da Previdência ou se manterão a desigualdade dos benefícios e a insustentabilidade do sistema atual. Os brasileiros vão querer saber se os candidatos defendem a abertura e a modernidade ou o fechamento e o atraso de nosso país. Está mais do que provado ao longo do tempo que não há alternativa à responsabilidade. O povo sabe que é a responsabilidade que traz equilíbrio às contas, crescimentos, empregos. É a responsabilidade na verdade que viabiliza convenhamos as políticas sociais. O povo não quer saber de medidas populistas. Mais do que nunca, por isso mesmo digo eu, a hora é de acreditar cada vez mais no nosso país. Nestes dois dias que os senhores terão nesse encontro, os senhores poderão conhecer melhor as medidas que colocamos em marcha para aumentar a segurança jurídica e a eficiência dos mercados. Eu me refiro, por exemplo, que vai interessar muito aos senhores e senhoras, a nova lei do pré-sal, na expansão das concessões e privatizações, na modernização dos marcos regulatórios e na desburocratização, que é algo, quando eu viajo para o exterior, que mais se pleiteia e se reclama em relação ao nosso país. Nós buscamos, na verdade, está aqui o nosso ministro das Relações Exteriores, uma crescente integração do nosso mercado do Brasil aos mercados globais. No Mercosul mesmo, convenhamos, nós resgatamos a vocação original para o livre mercado, eliminamos barreiras de comércio, concluímos novos acordos e estamos avançando em processo de convergência, apresado Moreno, com a Aliança do Pacífico. Retomamos negociações comerciais antigas e estamos abrindo novas frentes. Já há tratativas em curso com o Canadá, a Coreia do Sul, Singapura e países europeus. Aliás, o ministro Aloysio Nunes acaba de regressar de uma longa viagem onde fez contatos com esses países com vistas a esse acordo. E estamos entrando na reta final de um acordo que já se pleiteia há quase 20 anos, que é o acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Nós somos, meus senhores e minhas senhoras, o país não membro ainda da OCDE que aderiu ao maior número de instrumentos da organização. Nós formalizamos agora nosso pedido de acesso como membro pleno, sinalizando com isso nosso firme compromisso com as melhores práticas da gestão pública e privada. Para concluir, senhoras e senhores, eu quero deixar-lhes uma mensagem de fundado otimismo. Nós vamos fechar o ano com mais crescimento econômico. Convenhamos, nós pegamos o país com o PIB de menos 3,6. Logo no primeiro ano, tivemos um positivo de 1,1. E neste ano, se Deus quiser, estaremos entre 2 e 2,5%. O emprego formal, reitero, tem saldo positivo. A produção de bens de capital continua a aumentar. As exportações e importações permanecem em expansão. o regime de câmbio garante ajustes rápidos. As reservas brasileiras estão em patamar elevado. O Brasil é credor externo. Eu não quero ir muito além, mas quero convidá-los a olhar o Brasil de uma perspectiva mais ampla. Somos o quinto maior país do mundo, a sexta maior população. Estamos entre as dez maiores economias. Somos o país mais biodiversos. São imensos os nossos recursos minerais. Nós temos matriz energética das mais limpas. Concentramos, aliás, ontem eu falava em 10% de água doce, mas o Jaguaribe me fez dizer que não são 10%, mas 14% de água doce de todo o país, do planeta, do planeta, na verdade. Nosso parque industrial é extremamente diversificado. Nossa agroindústria, Blairo, é de vanguarda. Nós somos povo trabalhador e temos uma grande democracia multiétnica. Este é o país em que os convido a investir sempre mais. Estejam certos, investir no Brasil é ganhar. Muito obrigado. Está encerrada esta cerimônia de abertura. Convidamos todos para um coffee break que será servido no foyer do Golden Hall. Você acompanhou ao vivo, direto, da cidade de São Paulo a abertura do Fórum de Investimentos Brasil 2018, que tem a participação do presidente Michel Temer. No evento, o presidente da República destacou o processo de crescimento sustentável e de retomada de emprego que o Brasil passa e reforçou que o Estado é eficiente e dá oportunidade aos investidores de empreenderem e prosperarem. Temer também ressaltou a importância do diálogo e de apresentar caminhos e soluções para fortificar a confiança no nosso país. Segundo o presidente, abre aspas, é a responsabilidade que traz equilíbrio às contas. fecha aspas. Nós ficamos por aqui, mas sobre o assunto você acompanha nos nossos boletins ao longo da programação. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. e a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal. be atacado.